Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre potenciação, a importância do parêntese na potenciação. Eu gravei um vídeo esses dias, era uma expressão que tinha duas potências com parêntese e eu vi que muita gente ficou em dúvida sobre a resposta. Então eu gravei esse vídeo só para te explicar a diferença de cada um deles. Bom, a gente escuta aí que se tem parêntese, potência negativa elevada a expoente par fica positivo, mas nem sempre. Na verdade, o que acontece com parêntese que a gente tem que ficar atentos? Olha, os dois aqui que tem parêntese. Esse quadradinho está de fora do parêntese. Então significa que tudo que está dentro do parêntese está elevado ao quadrado e aí inclui o sinal, certo? Quando eu tenho essa outra situação aqui, o quadrado está dentro do parêntese. Na verdade, esse parêntese não faz diferença nenhuma, porque essa potência é só do 3. Ela faz parte aqui só do 3, ela não está no sinal de menos. Aqui está no sinal de menos porque ela está no parêntese, então tudo que está no parêntese eu vou ter que fazer o quadrado. Aqui não. E aí quando não tem parêntese, vai ser a mesma coisa desse aqui. Notem que esse e esse é a mesma coisa. Se eu colocar um parêntese aqui de fora, não vai mudar nada, porque quem está elevado ao quadrado é só o 3. Então fiquem atentos à questão da potência, à questão do parêntese, tá? A potência, ela pertence a quem? Então olhou, faça só essa pergunta. A potência é de quem? É do número, é do sinal ou é dos dois? Então agora vamos responder para a gente ver a diferença? Aqui, como eu falei para vocês, por conta do parêntese e porque a potência está de fora do parêntese, eu vou ter que fazer tanto o sinal quanto o número ao quadrado. E aí menos ao quadrado é menos vezes menos, fica mais. 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Então se você tem parêntese, a potência está de fora do parêntese, fica positivo. Se você não tem parêntese, a única coisa que você vai fazer ao quadrado é o número. O sinal, ele não está ao quadrado, então ele continua negativo. E aí 3 ao quadrado é 9. Então se não tem parêntese nenhum, a resposta continua sendo negativa. E o terceiro exemplo, que foi o que eu fiz no exercício lá, era o menos 10. O que acontece? Esse parêntese não faz diferença nenhuma porque a potência está dentro. Se a potência está dentro, ela está aqui somente no 3. significa que o menos vai continuar menos. E aí 3 ao quadrado é igual a 9. Então fiquem muito atentos à questão do parêntese. Não é só porque tem parêntese que vai ser positivo. Observem, aonde está na verdade a potência. Se ela está no número ou se ela vai estar nos dois. Mesmo que tenha parêntese, se a potência estiver em cima do número, aí sim é só do número. Se esse parêntese fosse aqui, como é o caso de cá, aí sim é o sinal e o número ao quadrado. E aí, esclareceu a dúvida aí das potências? Comenta aí para mim, por favor, se você viu o vídeo, se você também tinha ficado com dúvida. Espero ter esclarecido ela agora para você. Já se inscreve aí no canal, então, gente, para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica aqui do canal. Eu te espero no próximo vídeo e comenta aí, ó, eu aprendi com amor. Um super beijo e tchau!